Finalmente a Anvisa liberou a Coronavac e a vacina de Oxo, liberou as duas, calma, ainda há o que se fazer, e calma, porque não há um programa do governo Bolsonaro para vacinar a todos, eu não quero conversar sobre isso, porque isso já é um assunto que a gente vem assistindo vários vídeos, eu quero conversar sobre uma situação ideológica no primeiro dia de vacinação, digamos assim, que foi hoje, porque hoje foi vacinado a primeira pessoa no Brasil, o problema todo gente, está no projeto, no projeto que nós queremos ter de Brasil, o projeto que nós queremos ter de Brasil todos os dias gente, se confunde com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós temos, muitas vezes o que nós queremos é apresentado como aquilo que nós temos, e aí nós vamos caminhando como se estivéssemos no melhor dos mundos possíveis, porque aquilo que nós queremos é posto como a nossa realidade, simplesmente porque algumas manchetes de jornais, algumas mídias disseram, olha só, olha só como está, como isto é o ideal, sim, é o ideal, mas não está se realizando. Eu me refiro à manchete da Folha de hoje, a primeira mulher, a primeira pessoa, a primeira pessoa vacinada no Brasil é uma mulher, é uma negra e é uma enfermeira do Hospital Emílio Ribas. Por que esta manchete? Ué, esta manchete é uma manchete política, não é uma manchete política, afinal de contas estamos aí dentro do campo da política identitária, primeiro mulher, segundo negra, terceiro trabalhadora da linha de frente da Covid, três identidades que ganharam importância neste volume de identitarismo que nós estamos tendo no Brasil e que muitas vezes, ao invés de se comportar à esquerda, se comporta ou idealisticamente ou francamente como um fascismo. Já expliquei isso mil vezes. Mas hoje, este enunciado, ele remete a um outro problema, gente. Ele remete ao problema tão falado por nós aqui, eu e a Maria Ângela, e negado por todos os outros, a politização do problema. Bem, se a vacina, se a doença não é política, então por que esta manchete? Por que esta manchete insistindo que o primeiro vacinado é justamente aquele que não vai ser o segundo vacinado? Hã? Por que? Vejam, gente, essa mulher é a primeira, é negra, o segundo vacinado e daí pra frente vai ser branco. Essa mulher é mulher, o segundo vacinado daqui pra frente vai ser homem. Essa mulher é negra e trabalhadora, os outros vacinados não vão ser os trabalhadores. Os trabalhadores serão os últimos, principalmente os trabalhadores manuais, chamados trabalhadores operários. Eu tô mentindo? Eu estou mentindo dizendo isso? Você não percebe que a manchete da Folha, ela ideologiza a questão? Ela politiza, portanto, rompe com a ideia de que a doença não era política e, portanto, nos dá razão, mas ao mesmo tempo ela ideologiza na hora que ela politiza. Por quê? Porque não vai ser esse o padrão da vacinação. Esta é só a primeira. Dali pra frente, meu amigo, a vacina vai avançar para os ricos, mesmo que ela seja distribuída pelo SUS, mesmo que ela seja feita em campanha de vacinação nacional. Por qual razão? Por uma razão bem simples, que é a razão geográfica. Não tendo o governo um plano de vacinação, o governo vai ocupar os espaços já dispostos na sociedade. E os espaços de vacinação já dispostos na sociedade sempre são os espaços mais próximos de quem tem mais dinheiro. O trabalhador rural, a mulher da zona rural, o negro da periferia, ele vai ser atingido pela vacina num segundo momento. Simplesmente pela disposição territorial do capitalismo. Então, o fato de não ter um programa para inverter isto, o fato de não ter um programa para primeiro chegar nos pobres, faz parte do mesmo programa do vírus, quando ele chegou nos ricos, mas depois quando chegou nos pobres num segundo momento, os devastou. Percebem? Percebem que agora nós estamos lidando com dois momentos políticos? Primeiro porque agora a Folha de São Paulo e todo mundo assume, com este enunciado, que a doença é política. Senão, não fariam este enunciado, né? Um enunciado tipicamente de classista, tipicamente levantando a questão de classe. Se a questão não fosse politização, não fosse politizado, o enunciado seria assim, eis o primeiro a pessoa vacinada. Não, o enunciado não é esse. O enunciado assume que a doença é política. Eis a primeira pessoa vacinada e aí vem uma pessoa qualificada, né? Normalmente pelas esquerdas. Você fala, epa, então estão considerando agora a doença como política? Não. Não estão. Por quê? Porque junto com esse enunciado vem a ideologia. Qual? Olha só como nós vamos começar por baixo. Olha só como nós começamos pelas camadas mais carentes. Não. O segundo vai obedecer o plano de registro do nosso território. E o nosso território tem um registro onde tudo chega primeiro para os mais urbanizados e nos melhores bairros. E chega em terceiro para os menos urbanizados ou para os bairros de periferia. Essa é a regra e esta é a regra da politização que não se inverteu. A doença é política e continua política porque vocês vão ver, gente. Vocês vão ver e vão assistir exatamente isso que eu estou falando. A vacina vai chegar nas favelas depois dela já ter chegado nos jardins. E eu estou falando isso da campanha de vacinação pública. Porque não houve, desde o início, a consideração da vacina como, da doença como sendo política. Agora não adianta mais. Agora ela vai continuar não sendo política porque ela vai, né, continuar o processo que ela já estava sendo, que já estava sendo feito. Nós tínhamos que considerar isso como uma tarefa de biopolítica. E considerando como uma tarefa de biopolítica, nós deveríamos tomar esta manchete como um alerta. Dizendo, peraí, e o segundo vacinado, quem vai ser? E o terceiro vacinado, quem vai ser? E fazendo essa pergunta, o governo teria que montar um plano. Um plano de vacinação nacional que ele não tem. E neste plano de vacinação nacional que ele não tem, fazer a inversão das prioridades. Quais? A prioridade é o mais fraco. Não é por categoria profissional. É por classe social que tem que ver o mais fraco. Primeiro, onde estão os mais pobres que têm menos recursos? E lá, entre os mais pobres que têm os menos recursos, os velhos, os mais fracos, os mais sofridos, os negros, vai ser assim? Não vai, gente. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não se deixe enganar pela manchete da Folha. Ela confundiu o ideal com o real. Por quê? Porque a politização que ela deu para a manchete, ela ainda não usa para a própria doença. Como o governo não usa. Como os médicos não usam. Talvez a gente tenha que hoje aproveitar o momento. Aproveitar o momento. Hoje, na Folha de São Paulo, há uma consideração, uma entrevista com o filósofo que é o Paulo Preciado. O Paulo Preciado é um filósofo jovem, acho que deve ser uns 13 ou 14 anos mais jovem do que eu. Deve ter uns 50 anos. E ele é um filósofo trans. O Paulo Preciado tem alguns livros muito fáceis de ler. Faz um tipo de filosofia de intervenção popular. Filósofo espanhol. E na entrevista de hoje, na Folha, ele fala uma coisa bastante interessante. Gente, ele diz, nós teríamos que considerar a linguagem como alguma coisa que não tivesse nenhuma diferença da testosterona. E isso é verdade, gente. E isso é verdade. Quando nós nominamos alguma coisa, quando nós dizemos que isto é isto, nós estamos delimitando um campo que não é um campo do inexistente. É um campo do existente corporal. É um campo fisiológico. Quando eu aponto para alguém e recorto este alguém, segundo uma narrativa, eu estou, de certo modo, colocando este alguém dentro de um contexto que vai funcionar com poderes tão grandes quanto as suas aptidões fisiológicas. Vocês percebem isso, gente? Vocês percebem que os nossos corpos, eles estão à mercê da palavra corpo? Percebem que os nossos corpos estão à mercê da descrição que nós fazemos deles? E que eles só são corpos fisiológicos? Porque nós os descrevemos fisiologicamente, segundo uma ciência chamada fisiologia? Se vocês perceberem isso, vocês vão perceber a força que tem as descrições. E é segundo as descrições, gente, segundo as descrições que nós temos que caminhar. Nós precisamos considerar as descrições nesses processos todos que nós estamos vivendo para entender o biopoder. Quando uma pessoa se diz, eu sou assim e assado, é preciso levar em consideração isso. O que eu estou dizendo é que todas as narrativas que nós temos feito, todas as narrativas que nós temos feito, nos tem trazido cada vez mais este aparato corporal para o interior da política. As narrativas nossas de biopolítica têm trazido o corpo para o campo político. Até mesmo a noção de subjetividade, que antes nós deslocavamos, nós colocávamos a subjetividade de um lado e o corpo de outro, até isso mudou. Nós estamos cada vez mais descrevendo as nossas subjetividades a partir das condições históricas corporais nossas. Todo mundo que vai fazer uma descrição hoje de alguém que é tomado como sujeito, toma esta figura dentro de um contexto corporal. É por isso que a política de minorias e identidade cresceu. Porque ninguém mais pode aparecer perante o outro sem efetivamente aparecer. E é isso que nós deveríamos começar a considerar e levar a sério. Os identitaristas não sabem fazer isso. Eles não sabem fazer. Eles pegam os estereótipos e transformam os estereótipos que eles têm na cabeça em realidade. Mas não são os estereótipos que têm que ser transformados em realidade. São as descrições possíveis de cada um. Quando eu me digo, né? Quando eu me digo que eu sou fulano de tal, quando eu me ponho na condição de professor, de alguém de classe média, de alguém branco com olhos verdes, de alguém que tem uma barba branca, de alguém que é capaz de andar 20 quarteirões, quando eu me ponho assim, eu tenho que ser levado em consideração. Não pode simplesmente dizer, olha, né? Eu vou desprezar tudo isso e vou eu dizer pra você quem você é. Não, gente. Nós temos que começar a considerar essas descrições como do âmbito da nossa subjetividade. Não é só aquilo que eu penso, não é só aquilo que eu sinto que compõe a nossa subjetividade. É aquilo que é o meu corpo e é aquilo com o qual eu me apresento. Feio, bonito, gordo, magro, índio, preto, branco, amarelo, azul, com hemorroida, sem hemorroida, com cabelo, sem cabelo, com teta, sem teta, trans ou não trans. Em outras palavras, não é identitarismo, é materialismo. Eu tenho que considerar a minha existência, as minhas necessidades enquanto existente. existente. Se nós fizermos isso, nós vamos estar no âmbito do biopoder. E se nós fizermos isso, nós vamos nos aproximar daqueles que precisam mais e daqueles que precisam menos do poder público, no caso, por exemplo, da vacina. porque aquele carinha lá, lá, ele tem que dizer, ele tem que ser capaz de dizer, olha gente, olhem para mim, olhem para mim, eu estou mal vestido, eu estou sem dente, eu piso no chão sem esgoto, eu sou negro, olhem para mim, olhem para o meu corpo, vocês não querem olhar para mim, vocês querem me tomar como um número, vocês querem me tomar como um corpo abstrato, vocês querem me tomar pelo nome de pobre, mas eu quero que vocês olhem para mim e me descrevam, para me ver como sendo alguém que é da preferência do vírus e que, portanto, deveria ser da preferência da vacina. Olhem para mim, a biopolítica, gente, ela só vai poder ajudar a nós todos a sair do buraco que nós entramos, se nós pudermos fazer da biopolítica uma política do bio, ou seja, levarmos em consideração a nossa descrição e a descrição das próprias pessoas a respeito delas mesmas. Olhem para mim, eu tenho os cabelos brancos, olhem para mim, eu estou mancando, olhem para mim, a minha mão não fecha, ela está inchada, olhem para mim, eu estou sem poder respirar, vocês não querem olhar para mim, não é? Vocês querem me tomar como um número? Vocês querem me tomar como alguém que não tem descrição? Vocês querem me tomar como alguém que a política identitária pode falar por mim? Porque ela me fez um estereótipo de mim, por exemplo, pobre ou negro ou mulher, não, eu não sou, eu não sou isso, eu sou este desdentado, eu sou este que está com as mãos que não pode fechar, não venham me classificar como doente, porque de novo, se você me classificar como doente, você adquiriu de novo uma abstração, porque doente pode ser qualquer um, eu quero que olhem para mim e escutem a narrativa minha sobre quem eu sou, só isso, gente, só essa possibilidade da linguagem dita pelas próprias pessoas, é que vai poder nos chamar atenção para quem são aqueles que merecem ser melhor cuidados e cuidados de maneira mais urgente, por quê? Porque nós estamos simplesmente sendo cristãos e pondo os pobres em primeiro lugar? Não! Simplesmente por uma questão de necessidade clara e objetiva, qual? São essas pessoas que se descrevem, que vão poder dizer, olha como eu sou aquele que o vírus vai querer pegar e, portanto, eu sou aquele que poderia ter a vacina em primeiro lugar. Se nós não soubermos fazer essa descrição e se as pessoas não puderem fazer essa própria descrição de si mesmas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos sempre poder dizer ideologicamente, com falcatruas, que nós vacinamos os pobres, que nós vacinamos aqueles que mais precisavam, mas se nós pudermos olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo delas mesmas, corporalmente, então aí sim, aí a biopolítica entra e aí sim os médicos vão poder usar do conceito de sindemia, que é um conceito que só faz sentido se nós tivermos a descrição de nós mesmos por nós mesmos. Olhe para mim, escute a minha narrativa, eu sou aquele que não enxergo, olhe para o meu olho, ele tem um corte, eu só enxergo com um olho, olhe para mim, eu estou infectado porque eu tenho esta cárie aqui, olhe para mim, olhe para o dedo do meu pé, veja como eu tenho uma unha encravada há anos, olhe para mim, olhe para o tanto de sol que eu tomei, para estar com essa testa com as 40, se nós pudermos deixar os corpos falarem, aí sim, nós vamos poder percorrer, percorrer o campo do vírus, porque o vírus é político, ele é biopolítico, ele procura as pessoas, ao procurar as pessoas, ele escuta a descrição das pessoas, e ao escutar a descrição daquele que sofre, ele vai dizer, é este que eu quero, se nós pudermos fazer a mesma coisa, nós vamos chegar antes dele, quando ele falar, é este que eu quero, esta pessoa vai estar vacinada, portanto, gente, um programa de vacinação tinha que ser um programa de olhar para os brasileiros, e de deixar os brasileiros falarem, porque por enquanto, gente, o que foi feito foi a fala das categorias, ei, eu sou professor, então eu mereço uma vacina primeiro, eu sou juiz, eu mereço a primeira vacina, ah, mas eu sou negro, eu mereço primeiro, ah, mas eu sou mulher, não, não é esta proliferação de identidades que tem que comandar a coisa, muito menos o universalismo, vamos vacinar sem olhar para quem, porque a justiça é cega, não, não é nenhuma coisa nem outra, é o deixar as descrições, porque as descrições corporais vão pôr as necessidades, é o olhar clínico no âmbito social, é isso que é necessário para se combater uma sindemia, e só assim o conceito de sindemia vai poder ser aplicado, pensa bem nisso, entenda o que eu estou falando, porque se você for inteligente, se você entender esta nova narrativa, você vai dar um passo muito grande para a gente politizar os médicos, politizar a população nesse momento importantíssimo, que vai valer para agora, mas vai valer também no futuro para outras sindemias que virão, infelizmente, daqui a pouco eu volto, um o gente está